Pai de toda misericórdia, abençoa a minha vida. Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Envia os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda violência, angústia e desastre. Proteja minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo. Guarda-me diariamente na tua presença, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos. Que o teu grande poder me ampare e sustente nesta hora e sempre. Grato sou pela tua bondade e misericórdia. Ouro em nome de Jesus. Amém.